O que é o Senhor Jesus Cristo? Eu não aceito a derrota aqui, a derrota vai ter que sair Eu não aceito a derrota aqui, a derrota vai ter que sair Sai, 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 em nome de Jesus 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 Eu não aceito a inveja aqui, a inveja vai ter que sair Eu não aceito a inveja aqui, a inveja vai ter que sair Sai, 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 em nome de Jesus Sai, 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 em nome de Jesus Eu não aceito o olho grande aqui, o olho grande vai ter que sair Eu não aceito o olho grande aqui, o olho grande vai ter que sair Sai, 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 em nome de Jesus Eu quero a minha vitória aqui, minha vitória vai ter que vir Eu quero a minha vitória aqui, minha vitória vai ter que vir Vem, 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 em nome de Jesus Vem, 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 em nome de Jesus Vem, 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 em nome de Jesus Vem, 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 em nome de Jesus Eu quero a minha bênção aqui, minha bênção vai ter que vir Eu quero a minha bênção aqui, minha bênção vai ter que vir Vem, 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 em nome de Jesus Vem, 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 em nome de Jesus Vem, 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 em nome de Jesus Você cantou em nome de Jesus A bênção chegou em nome de Jesus Você orou em nome de Jesus A bênção chegou em nome de Jesus Você cantou em nome de Jesus A bênção chegou em nome de Jesus Você orou em nome de Jesus A bênção chegou em nome de Jesus Vem, 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 em nome de Jesus Você cantou em nome de Jesus A bênção chegou em nome de Jesus Você orou em nome de Jesus A bênção chegou em nome de Jesus Você cantou em nome de Jesus A bênção chegou em nome de Jesus Você orou em nome de Jesus A bênção chegou em nome de Jesus E glória a Deus por tudo E toda honra e toda glória seja para o nosso Pai Celestial Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Muito obrigado a você inscrito no canal Você que deixe seu comentário Muito obrigado Você que ainda não é inscrito Se inscreva e deixe seu joinha Me ajude nesse trabalho de evangelização Que Deus abençoe a todos TED dos Teclados Louvores a Deus Deus mandou dizer E não posso me calar Deus mandou dizer Deus mandou dizer Deus mandou dizer Deus mandou dizer Não posso me calar Deus mandou dizer ao mundo Creia em Jesus Cristo para ter vitória A vitória é do povo de Deus 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 Dede dos teclados, louvores ao Senhor Jesus Cristo Deus mandou dizer E não posso me calar Deus mandou dizer ao mundo Creia em Jesus Cristo para ter vitórias Deus me mandou dizer E não posso me calar Deus mandou dizer ao mundo Creia em Jesus Cristo para ter vitórias A vitória é do povo de Deus 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 Só a Deus vou adorar